Tudo era clandestino para facilitar o envio e recebimento de drogas. Teve até a apreensão de helicóptero. Pois é, e a gente acompanha os detalhes agora com o Fred Silveira, que acompanha tudo isso com exclusividade. Boa noite, Fred. Boa noite, Nayara. Boa noite, Magno. Boa noite também para você de casa, exatamente. Grande movimentação aqui no setor Bela Vista, em Goiânia, na sede da Polícia Federal, onde os helicópteros acabaram de chegar aqui na base. A gente vai mostrando aqui esse helicóptero maior, esse helicóptero já montado aqui em cima do guincho da Polícia Federal. Esse helicóptero foi apreendido em humas. Segundo a PF, essa aeronave já estava praticamente pronta. Esses helicópteros eram montados nesses galpões, que eram em Goianira e também em humas, com peças usadas, com peças sem procedência. E depois de montados, esses helicópteros eram utilizados aí para o transporte clandestino desses entorpecentes. A gente percebe que esse outro helicóptero aqui, ele ainda não estava montado, mas já estava com a carcaça preparada para receber toda a adaptação para o voo. Ou seja, esse Robson 44, uma aeronave que teria ali uma capacidade de transporte interessante para a quadrilha, acabou sendo encontrado também. Aqui a gente mostra a parte do fundo do helicóptero, o helicóptero que não tinha nenhum tipo de identificação. Já esse outro aqui, a gente vai mostrar o que está montado, esse preto, ele tem ali, do lado de lá, nem desse lado aqui, ele tem ali uma numeração que foi coberta, a gente não sabe ainda se foi pela Polícia Federal ou mesmo pelos traficantes, porque a aeronave, ela estava escondida em um galpão. E aí os traficantes, segundo a Polícia Federal, eles utilizavam desses locais como oficina clandestina nessa operação, operação que já começou em agosto do ano passado, operação mal tempo. Outros helicópteros já haviam sido apreendidos também, não somente em Goiás, como também no interior de São Paulo. A Polícia Federal, agora há pouca gente, conversou com o delegado, que não está em Goiânia, disse que eles estão fazendo levantamentos. Um homem que foi preso no ano passado acabou apontando como o esquema funcionava e agora estão levantando, né? Quem são os donos desses galpões, onde esses dois helicópteros foram encontrados e qual que é a participação dessas pessoas. Três mandados de busca e apreensão foram cumpridos também. Essa aeronave acabou de chegar aqui na sede da Polícia Federal, deve passar por uma perícia para que a polícia consiga entender de que forma essas aeronaves levantavam o voo, sempre voando abaixo ali do limite de radar, justamente para tentar despistar qualquer tipo de identificação. As aeronaves foram colocadas agora há pouco aqui, a gente vai mostrar mais uma vez. São aeronaves de uma capacidade de carga bastante grande, como eu disse, é um Robson 44, né? De um modelo que carrega muita coisa. E eles eram preparados dessa forma. Agora, chamou a atenção foi o que nós conversamos com o delegado agora há pouco, o risco que essas aeronaves, além de trazer os entorpecentes, a droga também trazia para a sociedade, porque eram aeronaves, são aeronaves montadas completamente de forma clandestina, com peças usadas e muitas com peças que ninguém nem sabe ainda o que é. Por isso, essa perícia é preciso para que ela possa trazer a identificação do que realmente essas aeronaves eram montadas. Aqui, ó, a gente vê a aeronave montada, mas também chegou peças aqui, ó, Magno. A gente percebe aqui, ó, são peças, inclusive, bastante amassadas, que eram recuperadas pela quadrilha para depois virar helicóptero. Eu volto com vocês aí no estúdio. Zé Fred, foi uma investigação longa da polícia até chegar a essa quadrilha, né? Eles detalharam como que eles chegaram a tudo isso? Acho que o Fred não nos ouviu, né? O nosso sinal deu um probleminha aqui, mas eu vou respondendo aqui. O que é que acontece? As aeronaves chegaram aqui em frente à Polícia Federal, mas, por enquanto, a Polícia Federal não se posicionou, disse que vai trazer detalhes quando tudo for, de fato, apurado. Então, a gente está aqui acompanhando tudo. Há uma grande movimentação. O Mike vai mostrar aqui, ó, viaturas da Polícia Federal que chegaram agora há pouco aqui em frente à sede da Polícia Federal. Então, assim, eles estão chegando aos poucos aqui e a gente acredita... Olha, e falando em helicóptero, você pode conferir também o nosso show de imagens, né? Do nosso drone, aí você, a Polícia Federal, aí vista bem lá do alto. O Hernani, o Giovanni do drone fazendo essas imagens espetaculares. Bacana o trabalho da Polícia Federal. Amanhã a gente terá... nós teremos mais esclarecimento sobre essa operação que prendeu esses dois helicópteros e já esclareceu uma boa parte dessa história de oficina clandestina, de ponto de pouso clandestino. Parabéns para a Polícia Federal.